. Mais que tudo, esse evento eu defendo com muito carinho com os alunos daqui da escola. Todo mundo sabe o carinho que a gente tem com vocês, como os professores são prósimos, como quem aqui é uma família. Eu queria aproveitar, independente de turma, sala, independente de qualquer coisa, eu queria pedir para o Danilão vir aqui. O Danilo... O Danilo... No começo do ano, eu fiz uma proposta para ele, que era gravar um vídeo voltando do interior, saindo do interior e sendo aprovado aqui no marketing. Então, o vídeo, ontem, se concretizou. O Danilo foi chamado para o Intermedicina. . 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 Então o cara é todo mundo poder assistir muita falta, é parceiro de todo mundo Já queria dizer pra ele que eu já cancelei minha Unimed, entendeu? Que ela conseguiu dar a faixa E que eu falo, esse é o sonho que muitos de vocês ainda vão realizar Igual o Young Rai, é pra todo mundo ficar feliz mesmo que ele foi Porque é mais um nosso que consegue conversar o sonho Que é entrar no Universidade Federal Que é o seu amor, é o seu amor Que é o seu amor